Vagabundo vai te machucar Vagabundo vai te machucar Vagabundo vai te machucar Vag Vagabundo vai te machucar E aí mulher, se liga e colega Vai requebre essa xereca Vai requebre essa xereca Vai requebre essa xereca Então joga pro mano Requebrando, requebrando Então joga pro mano Requebrando, requebrando Então joga pro mano E aí E aí E aí E aí